O Fio Literatura Clandestina te perguntou mais cedo sobre a inadequação dos jovens. O que você acha desses meninos e meninas de 12, 13, 14 anos no OnlyFans em busca de fama se prostituindo? Olha que triste isso, não é? Que triste isso. O que evidencia o quê? Uma falta de monitoração dos pais. Tem que monitorar. Gente, ah, porque é uma liberdade. Não, não. É preciso entender que os jovens, o adolescente, esse processo de transição é um processo muito complicado e continua sendo da mesma forma que era na década de 2000, na década de 90, 80, 70. Ou seja, não é mais criança a pessoa e ainda não é o adulto. É cobrada como adulta. Você não é mais uma criança em alguns aspectos e, do outro lado, é desqualificada como criança. Você não é mais mesmo uma criança, não. Não é adulto e nem é criança. Então, geralmente, querem se firmar já como adiante, não é? Não querem ficar como uma criança, não é? Já querem ser adolescente. Adolescente já quer ser adulto. Nesse interregno aí, tem a disputa, não é? De espaço com os pais, a rebeldia para se autoafirmar. Então, olha, é sempre a mesma coisa em qualquer parte do mundo. Por isso que continua sendo muito importante essa monitoração. Vão odiar. Vão odiar. Vão dizer que você não é um bom pai, não é uma boa mãe. Vão odiar, mas depois vão saber, porque vão sentir que é uma base de proteção. E olhe, e precisa mesmo, viu? Porque a gente viu matérias aí de crianças sendo assediadas nos quartos de suas casas. Nos quartos de suas casas. Sendo oprimidas, inclusive, tem crescido muito com a automutilação. Foi preso até, não sei se você lembra, tem uns três meses, aqui no Brasil, um rapaz de 18 anos, foi inclusive preso dentro da casa dele, porque ele estava fazendo esse tipo de assédio. A menina nova, as coisas e tal, querendo, quando se recusava, ele expunha já fotos que já tinha dela. Está faltando esse tipo de orientação. Porque você aí que é pai e é mãe, você nunca acha, ah, minha filha não, minha filha é uma menina direitinha. Vocês não sabem, não estou dizendo que elas não sejam, mas vocês não sabem a forma de pressão que ela está passando, ou ele, o garoto, também está passando. Você não sabe. Eu estou pensando em abrir um trabalho também nessa linha, na Cidade da Luz. Sabe? Para os pais dos meninos, do hip hop, aquelas meninas, quando eu digo é meninos, meninos e meninas, né? Porque dança, aquela coisa, exposição, estou pensando nisso. Para ficar alerta contra esses lobos maus que tem por aí, tem mesmo, viu?